Bom, sou piauiense dos Morros da Mariana, Parnaíba, Piauí. Em 1970, logo o meu pai ter falecido, os meus tios mandaram buscar a gente para Brasília, eu, a minha mãe e minha irmã. E viemos para cá, foi bacana, foi um grande feito a gente ter vindo para cá, para Brasília, porque lá no interior a situação é diferente, é complicado. Aí fui aqui onde eu praticamente nasci, adotei essa cidade como minha, amo isso aqui, adoro Brasília. Mesmo quando viajo, morrendo de saudade disso aqui, apesar de todos os seus problemas, como toda cidade grande tem, é uma cidade boa de se viver. E aos poucos eu fui adentrando nessa arte musical na qual estou até hoje. A mentalidade de uma criança de 10 anos do interior é totalmente diferente da mentalidade de uma criança de 10 anos de uma cidade grande, até pelas condições que essa cidade grande oferece, cidade desenvolvida, né? E baseado nisso, eu tenho uma vaga lembrança do meu pai. Ele tinha uma barbearia, trabalhava na barbearia e tocava violão. Ele era músico também. Ele fazia de um tudo, mas a profissão dele era barbeiro. Todo mundo que ele ia, eu falei, a barbearia que vira perto, não dava ver, cadê o Francisco? Estava lá na barbearia. Era muito legal. Na semana que era para ele vir para cá, que minha irmã mandou as passagens para ele, ele se enterrou. No dia que o Francisco está completando 10 anos. Eu me lembro que uma das poucas imagens que eu tenho do meu pai, assim, viva, assim, na memória, é que uma determinada vez eles foram tocar numa cidadezinha próxima ao Morro da Mariana e eles foram de canoa. Na verdade, sempre iam de canoa, né? O rio é na beira da cidade. E quando eles embarcavam na canoa, já iam tocando, fazendo som. Mas eu não tenho lembrança do meu pai tocando em casa. Eu não tenho, eu não lembro, eu não tenho essa imagem, assim, ele com violão em casa, né? Enfim, é muito vaga a lembrança que eu tenho do meu pai, né? Mas eu lembro muito dele quando eu subo no palco. Sempre que eu estou no gargalo e estou indo para subir no palco, quase sempre, quase sempre eu lembro disso, né? É como se ele estivesse comigo ali. Aí quando eu subi no palco, eu falo, agora comigo, deixa comigo. Mas isso é bacana, isso é uma coisa que me acompanha bastante. Eu acho que ele tinha o maior orgulho se ele fosse vivo para ver o filho, ele tocando, o filho tocando e cantando. E a família dele toda toca, só não fazia cantar, só o Pedro, o Francisco nasceu, nasceu para cantar. Eu não sei de quem se doma, é Deus, e Deus se doma para ele cantar. É engraçado que quando eu vim para Brasília, cheguei com 10 anos aqui, o meu passatempo era, como toda criança, né? Era futebol. Nos campos ali da antiga Berrada do Saião, próximo ao Bandeirante, com a estação de ferro ali. Eu vim desenvolver mesmo, me dar conta da música, acho que aproximadamente com uns 14, 15 anos, né? Mas já ouvia música nessa época, mas eu já ouvia bastante música, vários estilos, vários ritmos. Mas eu comecei a me interessar a vir com o violão, nessa faixa de 15 anos mais ou menos. A música veio em mim pelo dom de Deus e pela herança do meu pai, conforme falei, que era violonista. E comecei, assim, empiricamente, sabe? É autodidata de tudo. Eu ficava fascinado quando eu via alguém tocando violão. E aquilo foi invadido, 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 até que aos pouquinhos, eu ia pegando violão emprestado, sempre que tinha uma oportunidade de pegar o violão de um amigo. E tentava brincar sem saber fazer acordes nenhum, né? Fui morar numa rua que o Marinho morava, 35 a 37 anos, né, sabe? E nós fizemos amizades, mas começamos a... Meu pai não me ensinava. Eu comecei a pegar o violão escondido pra tocar. E nesse violão eu aprendi, eu e o Marinho, juntos. Portanto, que a gente levava outras impressãozinhas do meu pai, porque quando meu pai chegava as cordas estavam arrebentadas. Aí ele brigava. No outro dia eu tava o Marinho lá, sentadinho, com o violão. E eu me lembro, assim, que eu ficava, assim, fazendo um serviço doméstico da casa, que eu cuidava deles, dos meus irmãos menores. E ficava observando eles brincando, eles cantando, tocando, aprendendo, né? E eu ainda falava, assim, ah, isso não vai dar que presta, não, vocês não sabem tocar, não. E falava com o Billy, assim, quando o papai chegar de viagem, você vai apanhar, porque você tá mexendo no violão deles. Quebravam muitas cordas, entendeu? Eu fazia, assim, muita estripulia. Até que um dia, um belo dia, já, já, um pouco mais crescido, eu ganhei um violão dos amigos. Aí eu já tava, nessa parte, eu já tava inserido, mais ou menos, na música. Digamos assim, já tinha interesse direto pela música. Eu não só ouvia música, mas como também já arriscava os meus primeiros rabiscos. Marinho, a gente entrou no festival uma vez, ficamos com vergonha. Até o dia que a gente foi escrever no festival de Ceilândia, acho que foi um dos primeiros, a gente ia até na entrada do colégio e voltava com vergonha. Falei assim, pô, mas nunca tocou, que vergonha, rapaz. E cheio de pessoas já amazitadas, né? E depois desse festival, que eu fiquei em quarto lugar, É, festival pra mim passou a ser uma coisa constante na minha vida, né? Grande responsável pela minha formação musical. Quem me deu carcaça, digamos assim, pra minha vida profissional, foram os festivais. Nós tocamos no festival, e nesse meu termo, lá no festival, eu conheci o Cacau. Claudio Alencar, que é um grande músico hoje em Brasília, renomado. Eu estava lá, tocando em um festival de música, uma das primeiras apresentações que fiz na minha vida. E, por acaso, Bilia, que também tocava com o Marinho desde aquela época, nós nos encontramos em meio à rua, no meio da praça pública, e ele falou assim, vamos ali pra conhecer outra pessoa que também é músico, que é de Brasília. E nesse encontro que se deu lá, nessa praça, muitos anos atrás, lá nasceu uma amizade, uma parceria de trabalho, uma parceria musical que vem desde então. Aí fizemos uma amizade, aí era de Brasília, nós resolvemos montar uma banda. Quando chegasse em Brasília, marcamos uma reunião, e fizemos essa banda, né? Então, resolvemos juntar, com o tempo formamos o grupo Vozes e Acordes, né? O grupo Vozes e Acordes, e foi assim um... Éramos como se fôssemos assim uma família, né? O grupo Vozes e Acordes. Nós nos encontrávamos toda semana, eles compunham, né? Marinho, Bilia, e eu simplesmente interpretava as músicas do grupo, né? Com eles. O Vozes e Acordes era composto por mim, Bilia, Delma, Cacau, Luizinho Coelho, e no segundo momento, Andréa Bolzon. Quem mais passou pelo Vozes e Acordes? Então, era muito bacana, muito bacana. Vozes e Acordes teve uma influência fundamental na minha carreira. Enfim, me deu um suporte que eu não esperava, inclusive. O grupo começou a tomar uma dimensão, que nós estávamos, inclusive, preparados para isso, né? Estávamos fazendo um trabalho bom, e talvez nós éramos os únicos no Brasília que faziam aquele tipo de trabalho. Estávamos vendo mídia. Nós também começamos a fazer, inclusive aqui em Brasília, começamos a fazer apresentações em teatro, em outros espaços culturais. E o grupo Vozes e Acordes teve alguma repercussão naquela época. Foi para nós, creio eu, o início do trabalho musical de cada um, que cada um faz hoje, se iniciou naquele momento. E com muito prazer. Para nós era uma descoberta total. O palco era uma descoberta. O trabalho, a própria prática do trabalho musical, o trabalho em grupo, tudo isso era descoberta para nós. E batíamos a cabeça e nos... Trabalhávamos para descobrir quais os caminhos para se fazer um trabalho musical. Quando nós começamos, a gente ingressou nessa área de festivais. Tinha uma forma da gente mostrar o trabalho, as composições. A presença do Marinho nos festivais era um problema. Marinho Lima estava inscrito junto com o Delma no festival, era um sinal fatal de que não teria disputa para o primeiro lugar. Eventualmente, qualquer outro concorrente iria disputar o segundo, terceiro ou quarto lugar. Isso foi fatal. Brasília, Paracatu, Dianópolis, tantos outros lugares. E a gente participava de muitos, mas era impressionante. Todos, todos. Praticamente, assim, o mínimo, o mínimo a gente não ganhava, mas o máximo a gente ganhava. Era assim, melhor intérprete, melhor arranjo, melhor música, primeiro lugar. Então, era uma coisa muito boa, muito boa foi o auge. O auge da história do Vozes e Acordes, na época. Eu lembro que a gente foi para um festival de música, né? E nós estávamos acampados no lugar e tudo, e todo mundo participando ali para fazer a comidinha e tudo. E eu cheguei para o Marinho e falei assim, ó, pega essas panelas e vai arear, vai ajudar, né? E eles foram, ele, Belia, Cacau, todo mundo, lavar as panelas e voltaram com a canção linda, né? E tem um trecho que fala, areei meus pensamentos, na cacimba banhei meu olhar. E essa música foi justamente feita nesse dia, nesse acampamento que a gente fez. Um dos nossos shows, assim, principais, que nós fizemos, foi um show na Funarte. E esse show, eu me lembro como se fosse hoje. O Marinho gostava de usar, o Marinho gostava de umas calças de saco, de linho, na verdade. E nós brigávamos muito por causa disso. Eu falava, você está com sandália franciscano, sandália, calça de linho e de saco e tal. E ele invocava com o vestido que eu tinha, com o laço. Ele achava que eu estava usando uma gravata, porque a gravata caía para a cintura. Mas isso era brincadeira, era brincadeira. Então, até hoje, a gente ri muito por causa disso. Meu vestido vermelho com o laço branco. Ele achava que era uma gravata que tinha caído para a cintura. Era muito boa, gente. E até hoje a gente ri disso, ri aberta por causa disso. Hoje ele não usa mais as calças de saco e nem eu os vestidos de laço branco. Aqui em Lusínea, o Marinho descobriu um bar chamado Rancho Loire, ali na Praça Central de Lusínea. Um barzinho que ele ia tocar de vez em quando. Um dia desse eu fui acompanhando o Marinho Lima. E o problema não é o show, o problema não é o Marinho no pau. O problema é a preparação nossa, que consome algumas longas horas. Já chegamos lá no ponto da hibernação. E como começamos a beber, beber, Marinho demorou, porque a flanelinha ia subir no palco, demorou algumas horas. Quando o Marinho subiu no palco, eu já não tinha o que fazer. Eu estava morrendo de sono. Então, a única coisa que me restou, o bar muito pequeno, a gente não tinha carro. Não tinha corujão. Para voltar só no dia seguinte, madrugada, no primeiro ônibus da manhã. O que eu fiz? Ouvi o Marinho Lima dormindo debaixo do palco. A gente era novinho, né? A gente não segurou a onda. Aí o grupo foi saindo fora até a gente resolver acabar. Na verdade, o Rosa Costa não acabou. Até hoje eu acho que ele existe, porque a gente nunca falou, ó, acabou o Rosa Costa. Eu não lembro de a gente ter uma reunião para falar isso. A gente foi se afastando, se afastando, cada um foi seguindo o seu caminho. E hoje a gente se encontra, às vezes. Falar dos meus filhos, para mim, é muito fácil, né? É muito fácil você falar de pessoas que você gosta, ou seja... Falar dos seus filhos é falar de você mesmo. Para mim, eu falo isso com o maior prazer, tem muita história desses dois. Vamos conversando pela Leliz. Leliz, música, e Leliz, minha filha. Como é uma associação com a Leliz Regina, ou com o que possa parecer ser. Quando eu namorava com a mãe da Leliz, eu fiz essa música, Leliz, para ela. Um belo dia eu venho da casa dela, dentro de um ônibus, e pela janela observa-se uma enorme cadente, né? Aquilo me encantou. E eu fiz a música dentro do ônibus, associando aquele risco no céu com a namorada, né? E ficou muito boa a música. E pus o nome de Leliz. Por que Leliz? Eu peguei a primeira sílaba da palavra Lela, Lê, e juntei com a flor do lírio, que é o Liz. E fiz Leliz, e dei o nome à música de Leliz. E quando, mais tarde, né? Quando eu já casado, que quando a gente descobriu o sexo do bebê, foi muito bacana, que a gente foi automático, assim, a gente, sabe? O ciclonismo é Leliz, porque é uma palavra diferente, bonita, aí tinha uma história. Então a palavra Leliz tem uma história, que é essa da mãe dela, né? Eu, quando eu era pequenininha, a gente, eu tentava escrever música com ele. Eu teve uma música que até hoje a gente tenta lembrar ela. Ele ia me dar banho, eu era pequenininha, eu ficava criando. Eu lembro que tinha alguma coisa a ver com luz, mas a gente não lembra da música. É a coisa, assim, que eu mais lembro, assim, em relação à música. De quando eu era menor, eu cantava muito, gostava de cantar. E essa música também, que eu criei com ele, que a gente... Pena que a gente não escreveu ela, mas até hoje a gente conversa dela. Era uma música bonita, mas a gente não lembra dela. Ah, eu gostava muito, às vezes, ele tinha uma caixinha de som, aí eu gostava de ligar, a caixinha de som no microfone ficava cantando. Pedia pra ele ligar, ficar cantando comigo. São duas músicas, a Leliz e tem a outra que ele fez agora, pra esse último CD, que foi pra mim também, né? E a Leliz, na verdade, a história... Ele fez a música pra minha mãe, porque Leliz era minha mãe. Então a música foi feita pra ela, eu roubei a música pra mim. Porque eu passei a ser a Leliz, porque Leliz... Era meu pai que chamava minha mãe de Leliz. Quando eu nasci, foi meu nome. A outra já, a outra ele já fez agora, pro último CD, né? Não era do antigo, já foi, mas contando a história já pra mim mesma. Minha flor menina, hoje é uma linda mulher. Lírio do meu campo, minha musa. As estrelas caíram da constelação, pousaram no meu peito e minha flor virou canção. Gostei. Eu comentei anteriormente que a minha filha é uma das minhas fontes de inspiração. Mas o Marcelo também é uma fonte de inspiração minha. Quero fazer uma revelação aqui. Ele não sabe, ninguém sabe ainda. Na época do Vozes e Acordes, nós cantávamos uma música que foi vencedor de vários festivais. Que é Anjo Divino. Essa canção foi inspirada no Marcelo. Foi feita assim que ele nasceu. E mais ou menos assim. Eu queria ser que nem você Menino Como uma sinfonia de pardais Sem opinião e às vezes sem destino Um broto Sem medo de mergulhar de corpo nu No aço cristalino Dos meus olhos Que refletem a luz Dos teus olhos E nas cordas De um velho Violão Ser uma fonte De água limpa E por aí vai. Essa música foi vencedora em vários festivais Pelo Brasil e afora E ainda não gravei Em nenhum dos discos que eu fiz Nem nesse DVD Mas em breve estarei gravando Se Deus quiser O Marcelo Nasceu em Brasília e foi criado no Rio de Janeiro Mas sempre estávamos em contato Ele vinha para cá nas férias Ou às vezes eu dava um jeito de ir lá E numa dessas vindas para cá Tem uma passagem que eu lembro Que causa até um certo incômodo Como a gente é muito junto Rola muita emoção quando a gente está junto Talvez até pela distância Pelo tempo que ficamos separados E quando eu fui levá-lo Ao aeroporto Para ele ir para o Rio Eu Nas minhas conversas O proibi de chorar na despedida Coisa que é meio complicado E eu senti ele assim Travado Engolindo o choro Mas não chorou E aquilo tenho certeza que Corroeu bastante o Marcelo Corroeu também bastante a mim Então esse episódio Nos marcou bastante Creio eu não ter sido uma boa ideia Sempre tenho vontade de falar isso com ele Comentar isso com ele Nunca tive Nunca tive coragem de comentar Mas uma hora ainda vou acabar comentando isso Ver se ele lembra dessa passagem Eu acho que lembra sim Um dos sonhos que eu tenho É poder juntar os meus filhos Comigo no palco Futuramente Em um show A Lelys compõe Está compondo comigo Compôs duas músicas No mais recente CD O Balé das Flores E Músicas essas que estão presentes também Nesse DVD Seu Francisco O Marcelo já está tocando E a Lelys arrisca às vezes um vocal Então eu tenho um sonho de 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 estarmos juntos no palco Fazendo Um sonzinho bacana Minha relação com minha mãe é uma coisa maravilhosa É tanto que eu voltei para a casa de mamãe agora E às vezes eu chego De madrugada Está lá minha mãe deitada no sofá Cochilando Televisão ligada Na verdade me esperando Eu falo Mãe vai dormir Não está vendo televisão aqui Mas no fundo está me esperando Então é meu porto seguro Meu porto seguro Eu não tenho que falar da minha mãe Porque eu não consigo achar palavras Para falar dessa grandeza E da gratidão que eu tenho Sabe Para minha mãe Eu agradeço muito a Deus Por me dar essa oportunidade De ter voltado para a casa dos meus pais Estar junto com a minha mãe Às vezes quando eu chego em casa cansado Eu deito no colo dela Para me dar cafuné Nossa senhora Eu durmo O que ele sente Eu sinto também Eu não digo nada para ele Mas eu Quando ele sente qualquer coisa Eu pressinto que ele está sentindo alguma coisa Coração de mãe, né? Ele fica calado Fechadão Ali Eu estou sentada Ele vem Chega dentro do meu colo Aí dou um cafunézinho nele Aí ele vai Eu fico no pescoço Todo duro depois Cabeça doendo Tanto cafuné Mas eu consigo Sentir assim Uma paz Incrível Porque estão nos braços Da minha mãe Que ele foi trabalhar Engraxate Uma caixa de engraxate Que não tinha mais Tão peso Cuidadinho Botar nas costas E trabalhar A gente ia dizer Mãe O primeiro dinheiro Que eu ganhar Engraxando sapato Eu vou comprar uma panela Ela falou Senhor Isso eu acho tão engraçado E quando me lembro Não sei nem se que se lembra Você me acredita Que até hoje ainda tem essa panela Tem Eu percebo essa panela Assim como seja Uma história da vida dele O meu pai Meu padrasto É uma pessoa que me criou Também que eu sou muito grato Mas muito grato Uma pessoa que me acompanha Desde assim Chegamos em Brasília Na época Logo depois Alguns anos depois Meu primeiro trabalho Que foi ele Que através dele É uma pessoa que está sempre comigo Também já estava Uma idade bem Acho que 76 76 anos E outra pessoa Que eu tenho assim Um carinho Ele já mais fechado Engraçado Que a gente não conversa muito Nós somos muito fechados Um com o outro Mas rola assim De minha parte Acho dele também Mais de minha parte Uma profunda gratidão Por ter abraçado Essa causa Da família já Ele era Que tinha o que? Que nem condizão Ele tinha Eu também Me acompanhava Acompanhava ela Me acompanhava Foi a época Também que eu estava Em um posto da torre Eu levava ele pra lá Pra fato Calibrar os pneus Fatorar um trocado A gente não vivia De qualquer jeito Não Ah Uma pessoa boa Trabalhador Honesto E do serviço dele Ele chega do serviço Vai dormir Quando é a noite Vai dormir Quando é a noite Levanta Vai pro computador E pronto Não tem o que falar Eu também gosto Muito da antiguidade Também O que ele toca Mas Eu pretendo Subir na vida Ele tem muito batalhado Muito tempo Lutando com a vida Ele se sobe E Deus vai me ajudar Ele que ele der e subir Eu falei pra vocês Que era filho único Mas tinha duas irmãs Sou filho único Mas tenho duas irmãs Adotivas Uma veio Já veio do Piauí Comigo E a mãe A outra Foi aqui em Brasília Tudo Criancinha Criança Literalmente Criancinha mesmo Dia de nascido Uma viúva Infelizmente A viúva Tem dois filhos A outra casou recentemente E estamos sempre juntos Estamos sempre juntos Sempre que temos a oportunidade De estar juntos Estamos juntos também Celebrando alguma coisa Que seja a vida Aniversário Família Enfim Eu também acho que a minha irmãs Não sei falar muito não Confesso que eu sou até meio Eu me sinto meio fechado Assim como com as minhas irmãs Não é por capricho não Eu acho que é de natureza Acho que é por natureza mesmo O que é 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 o que Eu quero falar que eles façam muito sucesso, e melhor cada vez mais, porque ele é um bom filho, um bom irmão, um bom pai, e cada vez mais eles chegam para a frente, e Deus ilumine ele, e eu sou um filho dele. Marinho, eu desejo para você muita felicidade, que você continue sempre fazendo esse trabalho maravilhoso que você faz, compondo as canções lindas que você sempre compôs, e que você não desista nunca do seu sonho, que eu sei que a coisa da música não é fácil, e que você continue sempre meu amigo, porque eu amo muito você, e não se afaste de mim, continue vindo sempre aqui, e vamos continuar juntos, porque já somos amigos há muitos anos, há 20 e poucos anos, e eu quero ver você cantando ainda durante muito tempo, tá? Muito sucesso! Marinho, eu quero te dizer que eu sou muito feliz por você ter chegado, ter chegado ao ponto que você chegou, um artista profissional, ter gravado o seu disco, espero que você faça muito sucesso, entendeu? Muito sucesso mesmo! Quero sempre me encontrar com você, para a gente sempre relembrar os bons momentos que nós passamos juntos, tá? E que você seja, assim, completamente feliz e realizado na tua trajetória, no teu objetivo de músico, assim, na Brasília, tá bom? Então, eu amo você, um grande beijo, um grande beijo, lembre-se disso, um grande beijo para você, eu te amo, te amo! Falando diretamente para você agora, eu quero lhe desejar uma grande sorte nesse novo trabalho, tanto o disco que está saindo há pouco tempo, quanto o trabalho do DVD que vai sair dentro em breve. Você sabe que você é um grande amigo, um grande parceiro, a gente também fala de todos os assuntos, falamos das nossas famílias, falamos das nossas aventuras, das nossas dificuldades na vida, compartilhamos, somos amigos. Então, esse grande abraço para você, essa força, desejar de fato boa sorte com esse trabalho, você merece, tem competência para ir adiante com esse teu trabalho. Marinho Lima, pois é, né? Quanto tempo? Em um curso que eu fazia em São Paulo durante um ano, em três das escalas do Aeroporto Internacional de Brasília, eu ouvi a música Coração e Poesia, linda, maravilhosa, encantadora, arrebatadora. E procurei saber quem era aquela pessoa que estava cantando aquela música, não consegui, acionei meus amigos, amigas de Brasília e consegui descobrir que era o nosso grande, maravilhoso Marinho Lima. Desde então foi uma amizade à primeira vista, coisa de alma gêmea, coisa de outras vidas, né? E essa música Coração e Poesia estava no CD Olhos de Leliz, que é um CD que me acompanha dia e noite, onde eu viajo, onde eu vou, no Brasil, fora do país. Eu levo esse disco e faço propaganda. Infelizmente o Marinho esteve em Palmas, é o Mel que Aquino trouxe o Marinho até a Palmas também. E hoje ele está aqui nos brindando com esse Balé das Flores, outro disco maravilhoso que eu tive o privilégio de ouvir antes. Eu gosto muito de ouvir antes. Meus amigos dizem que eu sou muito egoísta, que eu gosto de ouvir as músicas primeiro, antes mesmo de ser lançadas. E esse Balé das Flores é maravilhoso. O Marinho é um cara que honra a música popular brasileira feita nesse Brasilzão de meu Deus. Que a música brasileira não é só eixo Rio-São Paulo, não é só Bahia, não é só Nordeste. É também Piauí, é também Tocantins, é também Goiás, é também Brasília. Marinho, saúde, vida longa e composições belas para nos brindar com a sua poesia e com a sua música. Um beijo. Tem uma historinha bem curtinha e foi pouco tempo que aconteceu agora. Eu estou querendo comprar um violão, estou querendo comprar um Godin e o Marinho falou, vamos sair no Sapa, a gente ir lá no Medim Brasil, lá no Park Shop, para a gente ver o violão para você. Fica abrindo, vai arrumar o violão para você. Aí quando ficamos lá, tomamos um show, rodamos e a gente se perdeu. A gente não sabia sair do shopping, entendeu? Aí eu tive que ligar para a casa, ligar para a minha mulher para poder falar para ela. E ela dando as coordenadas e a gente, até a gente sair. A história é essa, mas foi assim, meio ridículo, né? O que aconteceu? Marinho, um abraço, velho. Sorte, estou contigo, meu camarada. Abraço. Me pegue no colo, me faça dormir. Me faz um carinho, me canta uma canção. Me faça de conta que sou uma criança. Me guarda nos braços, não deixa fugir. Porque amanhã posso não estar mais aqui, nem ali. Ou onde o seu olho alcance. Me deixe o sorriso enxugar esse pranto. Me deixe o sorriso enxugar esse pranto. Eu...